Eu vou andar com o meu cachorro Porque eu vi, meu marido e eu vimos um coiote e eu queria ver de perto Na verdade eu não quero ver muito perto Ontem meu cachorro estava parejando alguma coisa Eu não quero brigar nem nada, eu só quero curiosidade Espera, espera, espera Espere Eita, esqueci minhas luvas Bora voltar, Cisa Espera, vem cá Cisa, vem cá Agora sim, botei minha luva Essa luva é de quando meu cachorro faz cocô Fingi que eu sou educado e falo cocô Eita, Cisa Já estou escutando o cachorro Olha aqui Olha aí, tá chegando a ver Olha aí, tá chegando a ver O gelo já está derretendo A bateria dessa câmera está muito ruim, está descarregando fácil Ainda agora estava normal e agora já está menos Está para lá, além Naquela direção ali que estava o coiote Vem É doido isso, eu sei E é responsabilidade também O que é que isso faz quando vê um coiote? Não sei Corre? Não sei Mas é bom ficar na distância segura, né? O cachorro está farejando alguma coisa ali, não sei o quê Alguém já passou por aqui várias vezes Eu antes passava por aqui para ir trabalhar Mas tem um cara que começou a me sair lá no meio do caminho Para puxar a conversa Meu marido achou perigoso E falou para mim Melhor não passar por aquele caminho mais Tem uma casa aí Tem uma casa aí Onde tem isso aí Aqui é estrada Aqui pode passar a casa Embora não é estrada para cá Outro dia teve um incêndio ali Eu não mostrei para vocês Ali naquela casa Não é casa, é um shed Não mostrei para vocês Porque foi à noite Eu pedi para o meu marido chamar o bombeiro Mas não dá para ver muita coisa À noite Pronto Pronto Aí O Coiote Estava ali Onde tem aquela árvore ali Estava ali onde tem aquela árvore ali Estava aqui Estava aqui Não sei se vai ter as pegadas dele No chão Mas era exatamente Aqui Vamos voltar Estava ali Eu prefiro voltar Porque aqui Já está indo praticamente na estrada Para o cêcer? Vamos lá cêcer Vamos lá cêcer Vá Não Subi aí não Oh Isso aqui está Que gelo Escutar Ai Isso aqui no chão Deveia ter uma coisa aqui de lama E agora tem gelo Vem cêcer A gente não vai para casa não A gente vai só Andar É Vem cêcer E aí Cêcer Desce lá na frente Já está subindo Ao lado de mim aqui Se eu ser sincera Estou achando isso perigoso Ali é a estrada principal Para dentro e fora da cidade Chama Yellow Head Trail Cabeça Amarela Cabeça Amarela Eu acho Que ele deve estar nesses buracos ali Não é buraco Que é nesse bueiro ali Está vendo ali o bueiro Ali naquele bueiro ali Não sei Não é porque eu não entendo nada De animal selvagem É Que o cachorro varejou alguma coisa Agora subindo Aqui não Vem Não é porque eu não entendo nada Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O que o meu cachorro fez aqui no chão. Cada um é responsável pelo que o seu cachorro faz. Eu não vou gravar. Não gravei ele fazendo. Eu não vou gravar. Eu não vou gravar. Eu não vou gravar. Essas árvores aqui foram plantadas. Elas não nasceram naturalmente aqui. Elas foram plantadas. Embora tem plantas. Tem árvores naturais por aqui. Mas essas foram plantadas. Tem ali ó. Root for trees. Trees. Plantadas em... Então... Raízes para árvores plantadas em 1994. Então não é só chegar aqui e cortar não. Porque foi plantada por alguém. Não foi por você. Então você não pode. Infelizmente chegar aqui e cortar. Eu estou respirando assim porque... Andar na neve é o mesmo que andar na areia. Na praia. Dança. Peraí. Eu queria pegar isso aqui para enfeite de Natal. Não sei se está bom. Parece seco, mas tudo bem. Não sei se algum cachorro já me jodiu. Ok. Vale. Meu cachorro quer andar. E eu estou demorando demais. Eu estou gravando, mas vocês podem correr para o final. Que é a parte... Se eu não encontrar o... Que lobo. O coiote. Eu vou mostrar a gravação do coiote. No momento que a gente viu. Há duas horas atrás. Eu acho que é duas horas atrás. Peraí. Deixa eu ver. Não. Há uma hora atrás. Há uma hora e meia atrás. Quando a gente estava voltando para casa. Hoje eu tirei minha carteira de motorista aqui. No Canadá. De novo, né? Mas... Ainda não teve teste... De direção. É porque tem um tipo de carteira... Que é... Que é... Licença... Para aprender a dirigir. Que você só... Pode treinar... Se você tiver... Tessa carteira. Você treina... Você treina... Vamos dizer... Você tem... Você pode dirigir... Olha... Ele farejou... Porra, subiu um cachorro... Um... É outro cachorro... Meu cachorro não é caçador de cachorro... Diga-se... O caçador... Só... Segue trilha de outro cachorro... Continuando... Continuando... Para tirar... O... A permissão para dirigir... A permissão para aprender a dirigir... Você... Faz o teste teórico... No computador... Aí tira a classe 7... Você pode treinar... Antes de fazer a prova... Que você chegar lá... Se inscreve... E faz a prova naquela hora... Se você... Você pode treinar em casa... No computador... E... Depois... É... Você vai na internet... Até... Com o nome... Trânsito de Alberta... Licença... 7... Né? Número 7... E aí... Você vai treinar em casa... Aí... Depois... Você faz a prova... Teórica... E depois da prova teórica... É que... Você pode... Ficar... Se você passar... Se tiver pelo menos 25 acertos... De 30 questões... Aí... Você vai treinar... Com uma pessoa... Treinar no volante... Com uma pessoa... Que seja... É... Motorista já... Qualificado já... Que tenha carteira de motorista... Que não esteja... Com a carteira de aprendiz... Tem que ser... Completamente... Eles chamam... Completamente... Autorizada a dirigir... Quem é uma pessoa... Completamente... Autorizada a dirigir? A pessoa que já passou... Por um ano... De treinamento... E dois anos... Na carteira inicial... Que é a carteira... Número 5... Ou 6... Eu digo 5 ou 6... Porque 6 é moto... Né? Aí... Depois que você... Passou esses dois anos... Nas carteiras... 5 ou 6... Aí você faz o teste... Para... Conseguir ser... Completamente... Licenciado... Ou autorizado a dirigir... A carteira de motorista... De verdade... É isso que você disse... É... E tem uma coisa... Você só pode dirigir... É... De... 5 horas da manhã... Assim... 5... 5 e 1... Porque 5 horas... Redonda... Não pode... 5 e 1 da manhã... Até... 11 e 59... Porque... De meia noite... A 5 horas da manhã... Uma pessoa... Que é aprendiz... Nível 7... Não pode... Dirigir... Ok? Não é autorizado... Mesmo que esteja... Com a pessoa... Completamente... Licenciada... Do lado... O que é... Que é que eu estou dizendo... Mesmo que esteja... Porque você... Pode não ter escutado... O resto da conversa... Você... Uma carteira... Aprendiz... Número 7... Não pode... De forma alguma... Dirigir... Se é uma pessoa... Do lado... Você pode... Levar passageiros... Mas você tem que ter... Uma pessoa... Completamente... É... Licenciado... Motorista... No seu lado... Aí você diz... E se eu não tiver... Ninguém da minha família... Que é motorista... Infelizmente... Você vai ter que pagar... Um curso... De direção... E passar... O tempo todinho... Sem dirigir... Até completar um ano... Ok? A lei é clara... Então... Eu já tinha tirado... Essa... Carteira de motorista... Nível 7... Em 2006... E aí... Voltei para o Brasil... E não tirei a carteira... Nível... 5... Que é... Depois de um ano... Porque eu não ia ficar... Mesmo no Canadá... Não interessava... Ah... Mas eu sou obrigado... A fazer o teste... Nível 5... Não... Você pode passar os 3 anos... Como aprendiz... E depois... Fazer o teste... Para ser... Completamente... Habilitado... Ou... Habilitada... Bem... A gente está voltando... Não encontramos... Nesse nosso... Parque... Talvez... Graças a Deus... Não encontramos ainda... O... Coyote... Que... Já saiu... Na televisão... Eu vou... Ver se eu encontro... A reportagem... Coloco... Eu boto o link... Da reportagem... Porque pode ser... Né... Que nem... Que não gostem... Que eu coloque... Essa notícia... Aí... Eu mostro... Logo depois... O vídeo... Curto... Com o... Coiotes... Que a gente viu... Hoje... Eu não sei... Por que... Os coiotes... Estão na cidade... Né... Mas... Vocês podem ver... Que tem mato... Muito mato... Aqui... Para eles... Se esconderem... Ele pode até... Estar em algum mato... Desse... E eu não estou vendo... Cansada... Cansada... Viu? O ar daqui... É muito seco... Mesmo... Com toda essa neve... De inverno a verão... O ar aqui é seco... Tem que usar... Lubrificante no nariz... Tem gente que bota vaselina... A maioria... Diz que deve usar vaselina... Que não é... Um produto natural... Mas eu fui seguir... O que o médico me disse... De colocar... De colocar... É... Sorogel no nariz... Ficou úmido... Ok... Mas ainda assim... Estava seco... Então... Realmente... Infelizmente... A vaselina... Ajuda muito... E eu cheguei... Logo no final do... Acho que era o final... Não sei... Do... Outono... Ainda não terminou... Estou dizendo que é o final... Mas nem... Nem terminou o outono ainda... No Brasil... No Brasil... Está... Verão, né? Quando no Brasil... Tiver... Primavera... Aqui está... Inverno... Estará... Né? Demorei um pouquinho... Mas... Eu estou voltando... Porque o meu cachorro... Quis voltar... Viu? Porque por mim... Ele já tinha voltado... Há muito tempo... Eu acho que eu vou... Poupar vocês... De assistirem... O caminho de volta... Todo pra casa... Porque eu não acho que eu vou ver... O Coyote... Nesse caminho de volta... Eu acho, né? Eu queria gravar até lá... Só ir no caso de achar... Mas eu acho que eu não vou achar não... Mesmo... Com esse frio... Meu óculos aqui... Escurece no sol... Está ficando mais escuro... Meu óculos, né? De que... Quando eu estava no Brasil... Achei isso interessante... Então não... Não pensem... Que o sol daqui... Não queiva... Ele só não é quente... Mas deve ter algum raio... Sai... Desculpa... Deve ter algum raio ultravioleta... Sei lá o que... Eu não gosto de descer nessa parte não... Porque é muito em pé... Meu cachorro ama... Descer nessa parte... Olha menino... Pronto... Eu vou parar a gravação por aqui... Né? Vou pra vocês... E aí... Logo em seguida... Eu vou botar o vídeo... Do Coyote... Que a gente viu... Um beijo... Um beijo... E fiquemos com Deus... F Investora... Fim... Fim... De cara... Homem... Cifra... Seveu... Peloado... Um beijo... O que é um coelho? O que é um coelho? O que é um coelho? Olha lá. Estou olhando para a roupa. Oh, sim.